CAPÍTULO 185, SALVO TRADUÇÃO, GP REVISÃO, ZEZIN O homem idoso de cinza estava no topo de um disco cinza redondo com as mãos atrás das costas e a barba longa que flutuava ao vento. Uma poderosa aura que fazia o coração palpitar se espalhou lentamente de seu corpo, fazendo com que o poder e o anque o rodeava vibrasse. Neste momento, Wang Yan já havia recebido e vestiu roupas do homem idoso de cinza, mas ele ainda parecia um pouco esfarrapado. Originalmente, com a força e o poder da lança de ouro do Grande Lu, ele não seria empurrado para esse estado de desculpas pelo fantoche do símbolo. No entanto, ele foi um pouco passado após a intensa batalha com Lindung anteriormente e o mais importante, ele realmente subestimou o fantoche do símbolo como um oponente comum. Seu formidável ataque de lança tinha perfurado através do coração do fantoche do símbolo, um ataque que deveria ter sido fatal, infelizmente, o fantoche do símbolo não tinha um coração. Não tinha as mesmas fraquezas que um ser humano tinha. Por isso, nesse pequeno momento em que Wang Yan relaxou, um ataque extremamente feroz foi lançado pelo fantoche do símbolo. Incapaz de se proteger, ele foi atingido diretamente e as lesões resultantes não eram leves. Ancião Shen, mate esse pirralho. Depois de vestir as roupas, a expressão de Wang Yan era excepcionalmente obscura. O ancião ao lado dele foi enviado pelo clã para protegê-lo, afinal, sua posição no clã Wang não era baixa, portanto, era normal que ele desfrutasse de alguns privilégios especiais. No entanto, devido ao acordo entre os quatro grandes clãs, o ancião não se revelou no túmulo. Em sua viagem essa vez para parar Lin Dong, Wang Yan também pensou em deixar diretamente o ancião Shen ir primeiro. No entanto, depois de alguma consideração, Wang Yan decidiu realizar pessoalmente essa tarefa no final. A razão por trás disso era simples, ele não acreditava que cuidar de Lin Dong fosse difícil. Como um praticante da fase de criação da forma e com o tesouro da alma de alto grau, a lança de ouro do grande Lu, nas suas mãos, mesmo no nível da criação de forma, seu poder de batalha era extremamente alto. Como ele poderia deixar de cuidar de um mero praticante do nível e o andam perfeito com esse tipo de força? Claro, o resultado cruel final deu-lhe a resposta a esta pergunta. Este garoto de aparência não era verdadeiramente fácil de lidar com. Ao ouvir a voz furiosa de Wang Yan, o ancião conhecido como Shen mais soltou uma risada suave. Logo depois, seu olhar varreu Lin Dong enquanto ele sorria e dizia, em pensar que você realmente conseguiu deixar o jovem mestre Wang Yan neste estado estando no nível e o andam perfeito, Esta é a primeira vez em muitos anos que esse velho homem tinha visto tal cena. Lin Dong usava uma expressão severa, quando sua mão se agarrou firmemente à alabarda, enquanto ele controlava o fantoche do símbolo para ficar de guarda ao seu lado. Ele já usou todas as suas cartas contra Wang Yan e a força desse velho atingiu o nível da criação do Ki. Se o velho atacar, Lin Dong sabia que o resultado era sombrio para ele. No entanto, não importa o quão difícil era derrotar o oponente, ele pelo menos não desistiria tão facilmente. Entregue seu tesouro da alma, desvincule-o e deixe o jovem mestre Wang Yan pessoalmente lidar com o resto. O ancião de cinza acariciou sua barba quando ele sorriu e disse suavemente. Lin Dong riu friamente em seu coração, ignorando as palavras do velho, seu pé pisou na espada quando ele recuou rapidamente. Enquanto ele se retirou, sua manga foi jogada, enquanto outras dois mil pílulas de puro Yuan entraram no corpo do fantoche do símbolo. Ai! Ao ver que Lin Dong insistiu em escapar, o ancião de cinza também sussurrou suavemente. Seu corpo piscou, enquanto várias imagens apareciam no céu, enquanto ele perseguia Lin Dong a uma velocidade extremamente assustadora. Quando o homem perseguiu, a mente de Lin Dong se moveu e um brilho de bronze, mais uma vez, entrou em erupção no fantoche do símbolo, quando o carregou violentamente no primeiro. Um mero fantoche do símbolo intermediário não será capaz de salvá-lo. Enquanto ele observava o fantoche do símbolo se precipitar, o homem soltou uma risada gelada. Suas mãos enrugadas de repente se estenderam, enquanto um folhoso poder Yuan jorrou, transformando-se diretamente em uma pequena montanha de poder Yuan que era de dezenas de metros de largura, antes de esmagar para baixo, esmagando firmemente o fantoche do símbolo no chão. À vista do fantoche do símbolo sendo subjugada em um único golpe, Lin Dong sentiu um arrepio no coração. Este era o verdadeiro poder de um praticante do nível da criação do Ki. Era realmente muito mais forte do que o nível da criação da fórmula. Bang Sua figura rapidamente se retirou, quando Lin Dong tentou controlar o fantoche do símbolo para se livrar da pequena montanha de poder Yuan. Neste momento, o corpo deste último já se esvaziou mais uma vez, já que, evidentemente, havia usado bastante poder Yuan. Lin Dong só podia suspirar suavemente enquanto ele continuava alcançando seu saco kianco. Enquanto isso, seu olhar rapidamente cintilava e sua mente tentou furiosamente criar um plano de fuga. Ao ver Lin Dong recuperar o fantoche do símbolo, o Homem de Cinza não o impediu. Com uma risada fria, a palma da mão estendeu-se novamente. O poder Yuan convergiu e mais uma vez, formou uma pequena montanha de poder Yuan. Desta vez, ele voltou diretamente para Lin Dong. A pequena montanha de poder Yuan zuniu para baixo, trazendo consigo uma intensa explosão sônica que causou uma dor intensa nos timpanos. Esse tipo de ataque foi ainda mais poderoso do que quando Wang Yan usou a lança de ouro do Grande Lu. Lin Dong, transforme três mil pílulas de puro Yuan em poder Yuan e despejou no talismã de pedra. Neste momento crítico, a voz do pequeno Martin soou urgentemente na mente de Lin Dong. Ao ouvir isso, Lin Dong gentilmente apertou os dentes. Sem hesitação, sua mente se moveu quando o puro poder Yuan continuou a sair de seu saco Kian-kun, antes de finalmente atirar em sua palma. Enquanto isso, uma força de sucção também entrou em erupção no talismã de pedra, que engoliu todas as pílulas de puro Yuan. A medida que o enorme número de pílulas de puro Yuan derramava no talismã de pedra, Lin Dong sentiu uma onda de choque de energia extremamente poderosa se espalhar rapidamente por dentro. Buz-buz Quando a onda de choque se espalhou, um que preto porpúrio de repente saiu da palma de Lin Dong, antes de reunir-se rapidamente no meio do ar. Em piscar de olhos, transformou-se em um vórtice preto e branco que tinha cerca de uma dúzia de metros de altura. TCH, TCH Uma vez que o vórtice se formou, chegou à pequena montanha de poder Yuan. Quando as duas forças colidirão, ondas de poder corrosivo aterrorizante imediatamente se dispersaram do vórtice. Sob este poder corrosivo, a pequena montanha de poder Yuan gradualmente se desintegrou. Quando viu que mesmo esta pequena montanha de poder Yuan formada por um especialista do nível da criação do que foi corroída diretamente pelo pequeno Martin, Lin Dong ficou surpreso. Este homem era realmente extraordinário. Não dependa de mim. Agora, ainda estou fraco demais e é muito árduo para mim lutar contra um especialista do nível da criação do que... A essa altura, estarei exausto rapidamente. Vamos nos apressar e escapar. Enquanto Lin Dong estava encantado, o pequeno Martin ofegou quando sua voz soava dentro de sua mente. Quando ele ouviu essas palavras, o coração exaltado de Lin Dong rapidamente ficou frio, enquanto ele sacudiu a cabeça impotentemente. Parece que o pequeno Martin era apenas um tigre de papel. Oh! O homem idoso vestido de cinza também ficou chocado com essa situação. Imediatamente, ele olhou um pouco sério para Lin Dong e disse, Eu não esperava que você ainda tivesse métodos tão estranhos. No entanto, esse velho quer ver se você pode suportar esse ataque. Depois que ele terminou de falar, o velho saltou para o meio do ar, enquanto o disco cinza abaixo de seus pés começou a uivar. Então, começou a girar maniacamente, uma vez que uma lâmina de luz excepcionalmente formidável começou a girar ao redor do disco. Lâmina preta brilhante, corte do céu. À medida que o disco cinza rodava mecanicamente, embora fossem separados por centenas de pés, Lin Dong ainda podia sentir uma sensação de picada na pele. De fato, as escamas da alabarda em sua mão também começaram a tremer, deve ter percebido o imenso perigo se aproximando. Vá! O homem idoso de cinza não deu a Lin Dong a qualquer momento para fugir. Enquanto olhava para o último, seu dedo subitamente saltou. Então, esse disco preto começou a girar a um ritmo ainda mais rápido, antes de explodir em direção a Lin Dong, tão rápido que não podia vê-lo a olho nu. Os olhos de Lin Dong só podiam ver um flash cinzento do disco através do céu. Então, ele começou a sentir cortes finos em sua pele que parecia ser causada pelo vento dessa formidável força. Enquanto isso, gotas de sangue fresco começaram a surgir em seu corpo. Diante desse ataque, um sentimento de perigo encheu o coração de Lin Dong. Com um instante de sua mente, energia vigorosa imediatamente jogou e formou camada após camada de barreiras da energia mental diante dele. Ao mesmo tempo, algumas luzes pretas púrpuras mais uma vez saíram da palma da mão. Eles rapidamente se juntaram e colidiram implacavelmente com o brilhante disco preto. Chi Quando essa luz negra violenta colidiu com o disco preto brilhante, desta vez, não conseguiu muito efeito. Seu poder corrosivo só conseguiu diminuir ligeiramente o disco preto brilhante, antes que ele fosse dividido com força. Bang Bang Depois que ele se liberou da luz preta púrpura, a velocidade do disco preto brilhante foi ligeiramente reduzida. No entanto, ele ainda correu em direção a Lin Dong em um ritmo aterrador. Enquanto isso, as camadas de barreiras da energia mental não conseguiram muito, já que foram facilmente destruídas em segundos. Enquanto olhava para aquele disco preto brilhante que estava aumentando rapidamente diante de seus olhos, Lin Dong agarrou firmemente a alabarda em sua mão, enquanto ele preparava sua posição final. No entanto, o vento de repente ecoou ao lado de sua orelha, como uma luz verde varrida pelo canto de seus olhos, antes de se confrontar fortemente contra o brilhante disco preto. Embora a luz verde parecesse pequena, quando colidiu com o disco, uma energia extremamente formidável explodiu. O disco e preto que Lin Dong e o pequeno Martin não conseguiu segurar juntos, foi devastado diretamente pela luz verde. A súbita chegada deste auxílio atordoou Lin Dong e o homem idoso vestido com túnicas cinzentas. Ambos se viraram apressadamente para olhar aquela luz verde, apenas para vê-la transformar-se em uma pétala de lótus verde como a luz espalhada. Depois de desviar o disco preto brilhante, antes que Lin Dong tivesse tempo de reagir, outra luz verde brilhou e envolveu diretamente seu corpo. Em meio aos sons do vento soprando, ele sentiu uma fraca palpitação em seu coração emergindo furtivamente. Quando viu que Lin Dong estava sendo resgatado, o rosto do idoso mudou de repente. Assim que ele planeja perseguir, a voz de Wang Yan soou de repente, não há necessidade de ir atrás deles. O homem idoso ficou atordoado, quando se virou para encarar Wang Yan, cujo rosto agora estava um pouco sombrio. Suas sobrancelhas franzidas, enquanto ele perguntava, o jovem mestre Wang Yan sabe quem era. A expressão facial de Wang Yan estava sombria. Logo, ele se virou para sair, deixando para trás algumas palavras geladas. Se ela quiser salvá-lo, você não conseguirá detê-la.